Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Stavis do blog Stavisware E hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li no ano de 2015 Bom, no final de 2014 eu também fiz um vídeo assim, mostrando meus livros que eu li em 2014 E eu li ao total 22 E em 2015 eu consegui ler 34 livros Então apesar de ter sido um ano de cursinho, um ano mais ou menos parecido com o terceirão Só que com menos provas, eu consegui ler mais livros Então eu fiquei muito feliz Apesar de ter sido um ano de vestibular e etc, eu consegui ler bastante Claro que eu queria ter lido muito mais Mas eu percebi assim que minhas leituras foram muito boas Então eu preferi ler livros de qualidade e aqueles que eu estava interessada E também aqueles do vestibular Do que ler vários livros, não ter tempo pra estudar, não ter tempo pra fazer nada Então é isso gente, li 34 e agora eu vou mostrar todos eles pra vocês Só pra avisar que eu ainda vou gravar um vídeo mostrando os top 10, top 5, top 7, não sei ainda Os melhores livros que eu li em 2015 Então hoje eu vou mostrar somente aqueles que eu li Não sei se eu vou comentar sobre algum, mas enfim Continue assistindo O primeiro livro que eu li em 2015 foi Harry Potter e a Pedra Filosofal Eu finalmente comecei a ler Harry Potter e eu quero continuar agora em 2016 E foi uma leitura muito boa O segundo livro do ano foi Anexus da Rainbow Rowell Esse aqui foi o penúltimo livro da autora que eu li E vocês vão saber mais pra frente qual foi o último dela O terceiro livro foi Escrevendo pra Ninguém do projeto O Amor Existe Criado pelo Leandro Neco Então são várias crônicas O quarto livro foi o segundo do projeto Eu Me Chama Antônio Que é do Pedro Gabriel E são vários textos escritos em guardanapos O quinto livro de 2015 foi Mais Uma Chance Dos autores Federico De Vito e Guti Mendonça Foi um livro que eu tava enrolando há bastante tempo pra ler E eu tinha que ter conseguido o autógrafo deles numa manhã de autógrafos E é isso aí O sexto livro foi Roube como Artista do Austin Kleon Então são 10 dicas sobre criatividade E foi um livro que me ajudou a começar a criar meu livro, a escrever meu livro O sétimo livro foi Faça Amor Não Faça Jogo do Ike Carvalho Ele é autor do blog The Love Code Então são várias crônicas também E uma edição muito bonita O oitavo livro foi O Meu Showdó da Vida O Pequeno Príncipe do Antoine de Saint-Exupéry Tem que fazer o biquinho E é meu livro preferido e eu não poderia deixar de lê-lo no ano passado E eu preciso ler também esse ano e todos os anos da minha vida, com certeza O nono livro foi Poesia Marginal Esse livro foi cobrado no vestibular da UFSC do ano passado Que vai ser o resultado daqui a alguns dias Então esse livro foi escrito pela Ana Cristina César, Cacaso, Chacal, Francisco Alvin e Paulo Leminski Um dos meus poetas preferidos Então apesar de ter sido pro vestibular, foi uma leitura bem boa O décimo livro foi Meu Universo Particular do Frederico Elboni Ele é autor também do livro Um Sorriso ou Dois Então aqui tem várias imagens com frases E é isso aí O décimo primeiro livro de 2015 foi O Santo e a Porca do Areno Suassuna Ele tinha falecido em 2014 É esse aqui atrás Também foi um livro cobrado no vestibular da UFSC do final do ano passado Isso aí E é uma peça teatral O décimo segundo livro foi Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios Apesar desse título longo Foi um livro muito bom E foi recomendado pela Babs do canal Letras de Batom Já falei desse livro aqui E esse livro é do Marçal Aquino Então é um livro nacional E é isso aí O décimo terceiro livro foi Uma História de Amoritoque De Corey N. Haidu Alguma coisa assim O décimo quarto livro O Pequeno Príncipe De novo Só que foi nessa edição completa aqui Uma edição capa dura Uma edição dourada Mais bonita Mais chique Com mais coisa no final Coisa sobre o autor E foi um livro que eu li numa maratona Acho que foi na primeira Na segunda Não lembro qual Maratona literária aqui do canal 24 horas E a partir do momento que eu vi na livraria Eu precisava comprar Porque eu amo Pequeno Príncipe Eu sou grande fã E claro E novamente Por que não Ler duas vezes no mesmo ano Né O décimo quinto livro Foi A Hora do Estranho Da Clarissa Spector Que também foi cobrado No vestibular da UFSC 2016 O décimo sexto livro Que eu li em 2015 Foi a primeira parceria aqui do canal E do blog também Que foi o livro Enviada Escrito pelo Sérgio Pereira Então é da série Eternos E eu ainda recebi autografado Com dedicatória Então eu fiquei bem feliz Quando eu recebi Porque foi a primeira parceria aqui do canal Então eu fiquei muito, muito feliz O décimo sétimo livro E dezessete É meu número da sorte Meu número preferido na verdade Foi para todos os garotos que já amei E este aqui Deixa eu já dar um spoiler Do próximo vídeo, tá? Foi o meu livro favorito do ano Muito favorito Sério, de verdade E esse livro foi escrito pela Jenny Han Então foi um livro muito bom Assim que Nossa, eu gostei muito E eu não vejo a hora da continuação Eu já falei várias vezes aqui pra vocês Isso, né? Já tá cansativo? Mas eu vou falar mais Desculpa aí O décimo oitavo livro Foi Sentimento do Mundo Do Carlos Drummond de Andrade Eu queria muito começar a ler Carlos Drummond E eu gostei bastante Porque é poesia E eu tô cada vez mais apaixonada por poesia Então foi uma leitura muito boa O décimo nono livro foi One Piece Do Eishiro Oda Esse aqui é um mangá Então tem que ler de trás pra frente Que eu li também numa maratona literária Aqui no canal E me surpreendeu bastante Mas já falei pra vocês uma vez Então é só assistir ao vídeo Que eu vou deixar aqui em cima, ok? O vigésimo livro foi Além do Ponto e Outros Contos Do Caio Fernando Abreu Mais um livro cobrado pela UFSC Pelo vestibular Que eu amei Que foi assim Me surpreendeu E é isso aí O vigésimo primeiro livro Que eu já dei um spoiler um pouquinho antes Aqui nesse vídeo Ligações da Rainbow Rowell Então esse aqui foi o último livro Da autora que eu li E foi o último lançado aqui no Brasil Eu espero que ela lance mais Que eu acho que vai ter esse ano Carry On Que é do fangirl Continuação Uma coisa assim Um extra de fangirl Mas enfim Isso aí O vigésimo segundo livro Foi Minha Vida Fora de Série Terceira temporada Da Paula Pimenta Este aqui eu consegui autografado E se vocês não sabem Eu entrevistei a Paula Pimenta Foi assim Releção de um sonho E foi também o dia em que eu descobri Na verdade Que eu botei um ponto final assim Na minha decisão Porque eu quero jornalismo pra minha vida Então se você ainda não assistiu a entrevista Eu vou deixar aqui em cima pra vocês Uns cards E foi um dia muito especial pra mim Com certeza O vigésimo terceiro livro Lindo em 2015 Foi Um Ano Inesquecível Das autoras Paula Pimenta Bruna Vieira Talita Rebouças E Babi Dewitt E foi também o primeiro livro Em que eu comecei a usar Post-its E a partir de então Eu não parei mais Então este livro foi o pioneiro Para eu me viciar Em usar post-its Porque agora eu não consigo mais Ficar sem post-its Sério É tenso Mas é muito bom Porque depois quando a gente lê A gente sabe quais foram as partes Que tocaram a gente Sabe Então Muito bom O vigésimo quarto livro Foi Murundum Do Chacal Então esse autor Ele esteve aqui em Floripa Ele esteve Na verdade Num aulão que eu tive No Energia No meu cursinho Então foi muito bom Conhecê-lo pessoalmente E depois eu ainda consegui autógrafo Então eu fiquei bem feliz por isso O vigésimo quinto livro Foi Eu Não Sei Lidar Do Lucas Silveira Que eu também consegui autografado Gente Porque eu finalmente conheci a Fresno Cara a cara Eu pude abraçá-los De falar com cada um deles Mas principalmente Conversar com o Lucas Que é assim Uma pessoa incrível Maravilhosa Eu já falei também Em vídeo aqui pra vocês Se vocês ainda não assistiram Eu vou deixar aqui em cima Pra vocês O vlog do show Foi um momento incrível pra mim Ficou longo sim Mas eu não consegui tirar Mais nenhum pedaço do show Eu ainda coloquei música O YouTube quis bloquear Mas ficou naquela De não poder monetizar Mas eu deixei lá Porque foi um vídeo Muito especial pra mim E é isso O vigésimo sexto livro Foi Quando Tudo Começou Bruna Vieira em Quadrinhos Então foi um livro Feito pela Bruna Vieira E pela Luca Fagi É um livro todo Em quadrinhos Do começo da história Da Bruna Vieira E bem fofinho O vigésimo sétimo livro Foi Mosquitolândia Do David Arnold Eu também coloquei post-its Eu já mostrei antes Que eu sou meio louca Por post-its O vigésimo oitavo livro Foi I Lie o Final Feliz Da Stephanie Perkins Esse livro eu tava querendo Desde quando eu viajei Pra Califórnia E eu finalmente consegui comprar E finalmente consegui ler E finalmente me apaixonei De novo por uma história Assim né Porque Stephanie Perkins É maravilhosa O vigésimo nono livro Foi Aqui Não Tem Nada Que Tu Já Não Tenhas Ouvido Por Aí Esse aqui é do Projeto O Amor Existe Também do Leandro Neco E foi um livro Que eu já falei Por aqui pra vocês Já entrou no Favoritos De um mês aí Vai que também Entre no Favoritos do Ano Vamos ver Aguardo o próximo vídeo O trigésimo livro Foi Por Onde Andam As Pessoas Interessantes Esse livro foi escrito Pelo Daniel Bovolento Que ele é criador Do blog Entre Todas as Coisas E são várias crônicas Aqui reunidas E também já falei Aqui pra vocês Em algum vídeo De Favoritos do mês O trigésimo primeiro E o trigésimo segundo Livros que eu li em 2015 Foram Seu Madruga e Eu E É Proibido Pisar na Grama Ambos do Chacal Então ambos são poesia São livrinhos Que ele estava vendendo Quando ele veio aqui No aulão do Energia Aqui pra Floripa Então eu comprei Não poderia deixar de comprar E eu li em minutos Porque são livros bem pequenininhos Mas são livros também Que eu gostei bastante Já mostrei no vídeo também O trigésimo terceiro E penúltimo livro que eu li Foi Para Onde Ela Foi Da Galei ou Forma Então é Continuação De Seu Ficar Muita gente queria que eu lesse Eu li Também já comentei aqui Eu acho em algum vídeo Se eu não comentei Eu vou comentar em breve Mas é isso aí E o último livro que eu li em 2015 Que na verdade Deveia ser o penúltimo Porque eu tinha um projeto Com a minha amiga Eu deveria ter lido um livro No final do ano passado Mas acabei não conseguindo Foi Não Se Iluda Não Da Isabela Freitas Que é continuação também Do Não Se Apega Não Eu li esse aqui Na última maratona Na terceira edição Isso aí Da maratona literária 24 horas Esteves lendo E por lá Vocês já ficaram sabendo Se eu gostei desse livro Ou não Então é isso Estes foram os meus livros Lidos em 2015 Foram 34 no total Como eu já falei antes E eu não consigo pegar todos aqui Porque são bastante Então não consigo segurar aqui Para mostrar para vocês Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir De comentar De compartilhar E claro Se você é novo por aqui De se inscrever no canal Um beijo Até mais Tchau